A vida de Santo Antônio Intercessão eficaz junto a Deus Aldoncia, filha da rainha de Portugal, estava gravemente enferma e os médicos a tinham desenganado A mãe não se conformava com o pensamento de perder a filha Chorando inconsolavelmente, prostrou-se diante da imagem de Santo Antônio e rezou Santo Antônio, vós que nasceste aqui em Portugal Vinde em meu socorro, pedindo ao Senhor que restitua a saúde à minha filha Por volta da meia-noite, a filha conseguiu dormir um pouco e eis que apareceu o santo e lhe disse Não me conheces? Sou Santo Antônio e vim satisfazer o pedido de tua mãe E imediatamente a filha recobrou a saúde Ela então segurou o cordão do santo e exclamou Mamãe, aqui está Santo Antônio que me curou A mãe correu com as damas de companhia e encontraram Aldoncia completamente curada As senhoras se prostraram com os joelhos no chão e deram muitas graças a Deus enquanto o santo desaparecia Beatriz da Silva em Menezes foi escolhida para a dama de honra na corte portuguesa Quando a infanta Isabel de Portugal ia casar com Dom João II de Castela em 1447 Na corte, ela sempre deu o mais esplêndido e correto exemplo de donzela virtuosa Além de sua natural beleza Mas a rainha Isabel encheu-se de ciúmes e concebeu um plano diabólico para eliminar Beatriz Encerrou-a num cofre de ferro para matá-la Mas Beatriz não morreu Apesar de não terá para respirar e de não receber nenhuma alimentação Foi agraciada com a visita de Nossa Senhora que lhe apareceu vestindo hábito branco e manto azul Predizendo que ela seria a fundadora de uma ordem religiosa em honra de sua Imaculada Conceição No terceiro dia Beatriz ficou livre daquela prisão Resolveu então deixar a corte e viver inteiramente para Deus Na viagem que fez a Toledo de carruagem Na estrada teve dois companheiros que saíram de um bosque Falavam-lhe em português consolando-a e confortando-a por causa das dificuldades que passou E lhe profetizaram que ela seria a mãe espiritual de muitas filhas Chegando à primeira hospedaria onde a carruagem normalmente parava Os dois desapareceram Beatriz não teve dúvida Eram São Francisco e Santo Antônio Os santos de sua predileção Beatriz fundou a Ordem das Concepcionistas Franciscanas Que foi aprovada pelo Papa Inocêncio VIII Em 1926 o Papa Pio XI Inscreveu-a no Catálogo das Bem-Aventuranças Em face de sua obra e de seu admirável trabalho em benefício do cristianismo Em 1976 foi canonizada pelo Papa Paulo VI Em março de 1683 adoeceu gravemente o filho único de Nicola Grassi Político influente e presidente do Herário Real de Nápoles Os médicos desenganaram a criança Mas a mãe que era grande devota de Santo Antônio Derramando muitas lágrimas Suplicou a intercessão do santo A mãe do menino que se chamava Felipe Na madrugada da primeira terça-feira da quaresma Ouviu o garoto chamar pelo nome de Santo Antônio Foi ter com ele e lhe perguntou se seria alguma coisa Mas o seu filho doente fez com a mãozinha um sinal dizendo que não Daí a pouco a mãe ouviu novamente o menino dizer em voz elevada Antônio Voltou para junto do filho e a criança então explicou Vinha um frade de hábito escuro Era Santo Antônio Trazendo numa mão flores brancas e vermelhas E com a outra sustentava um livro No qual estava sentado um menino Luzente como prata Felipe melhorou rapidamente E no dia seguinte estava curado Seus pais levaram-no a uma igreja E ele vendo a imagem de Santo Antônio Disse a mãe Assim lhe apareceu o religioso que me curou E agora irmãos Vamos refletir um pouco Com as nossas famosas três perguntas Que nos ajudam a fechar o diário Este é um momento muito importante Porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã Se a gente não fechasse a noite Portanto a primeira pergunta Que vamos agora nos colocar É a seguinte O que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção Em primeiro lugar sobre Deus Antes de mais nada Portanto abra seus olhos interiores E escreva no seu diário Todas as graças que você recebeu nesse dia Seja profundo E não diga todo dia a mesma coisa Deus me deu de comer Me deu de beber Me deu de dormir Isso tudo é verdade Todo dia isso é importante Mas se concentre para ver Como Deus te amou de forma especial hoje O que Deus fez para mim hoje? Amém? Amém O que Deus fez para mim hoje? Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala, Pergunte-se, como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conto agora, conte com precisão, que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra, e claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas, e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la. Não joga lá uma frase qualquer, mas sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não joga lá uma frase, mas sem dúvida. Não joga lá uma frase, mas sem dúvida, sem dúvida. Não joga lá uma frase, mas sem dúvida, sem dúvida. Não joga lá uma frase, mas 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 sem dúvida. Se quiser, se quiser, pode escrever, pode escrever e responder estas perguntas numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Senhor, te peço, te peço, te peço, te peço, te peço, te peço, te peço perdão por... E aí... 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 E aí...